Olá, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP. Esse vídeo é para você. Eu vou apresentar nesse vídeo uma possibilidade de experimentarmos uma queda no preço das criptomoedas devido a algumas coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. O Fed essa semana vai analisar um indicador do nível de endividamento da população americana. Vai ser no dia 26 de agosto, na sexta-feira. E a partir daí, o Fed vai começar a traçar a estratégia de juros de setembro. Datas muito importantes. 26 de agosto, 3 de setembro e 13 de setembro. Cada data com um indicador diferente. Fica aqui comigo que eu vou mostrar para você uma figura gráfica do padrão diário da XRP que, diante do que está no gráfico, pode levar a XRP a bater 21 centavos de dólar. Aqui essa matéria do CryptoGlobe, Ziamak Masnave. A matéria que foi ao ar dia 22 de agosto. Cripto em dor, como os mercados temem que o presidente do Fed tenha a dizer esta semana sobre a inflação. Os ativos cripto e outros ativos de risco estão sentindo dor graças ao atual humor de risco off que resultou no aumento do índice do dólar nos Estados Unidos, conhecido como DXY, para altas não vistas há mais de duas décadas. E nervosismo sobre o que o presidente do Fed, Jeremy Powell, poderia dizer esta semana não está ajudando. De acordo com a Wikipédia, o índice do dólar dos Estados Unidos, DXY, que é projetado, mantido e publicado pela ICE, Intercontinental Exchange Inc., é o índice ou medida do valor do dólar nos Estados Unidos em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. Estas outras moedas são euro, GBP, JPY, CAD, SEC e CHF. De acordo com dados do Market Watch, no período de cinco dias passados, o DXY passou de cerca de 106,48 para 109, o que é o mais alto desde junho de 2002. Embora o DXY e os ativos de risco, como ações e criptomoedas, nem sempre estejam negativamente correlacionados, eles parecem estar na maior parte do tempo desde quando há medo, pânico nos mercados globais. Por exemplo, por que a preocupação de que o Fed possa aumentar as taxas de juros? Os investidores tendem a correr para títulos do tesouro dos Estados Unidos, que são considerados de risco muito baixo. As ações dos Estados Unidos estavam lutando no dia 22, com todos os quatro principais índices de ações dos Estados Unidos no vermelho, a partir das 4h40 do dia 22 de agosto. DJIA em vermelho, SP500 em vermelho, NASDAQ em vermelho e HUS2K em vermelho. A criptomoeda também tem lutado nos últimos dias. Por exemplo, desde a última segunda-feira, 15 de agosto, o preço do Bitcoin caiu de R$ 25.033 para R$ 21.358, a partir de R$ 4.13 em 22 de agosto, que é uma queda de 14%. Nesse momento, o Bitcoin, de R$ 1.519. Lembrando que agora, nesse momento, é 8 horas e 55 minutos da noite do dia 23 de agosto. O principal fator macro por trás do nervosismo sentido pelos mercados globais é a preocupação de que o presidente do Fed, Powell, possa soar bastante hox. O que poderia sugerir que, em setembro, o Fed aumentará as taxas de juros em pelo menos 0,75%, 75 pontos, em uma tentativa de controlar a inflação em fúria nos Estados Unidos. O Simpósio de Política Econômica de 2022, reavaliando as restrições à economia e à política, está sendo realizado de 25 a 27 de agosto em Jackson Hole, e Yomin. Este simpósio anual é organizado pelo Federal Reserve Bank de Kansas City. O presidente do Fed, Powell, é um dos participantes. Robert Cantwell, gerente de portfólio da UFO Holdings, disse à CNBC, quando você vê o mercado caindo assim, este é o mercado dizendo que o Fed tem que ser mais agressivo para desacelerar ainda mais a economia se eles querem trazer a inflação de volta para baixo. Essa foi a matéria do Crypto Goblin, falando sobre a questão do DXY e a possibilidade que tem também, nessa alta do dólar, referente a essa cesta de moedas, forçar o Fed a aumentar a taxa de juros para 75 pontos ou 0,75%. Agora, eu vou apresentar para você a análise que eu fiz da XRP, padrão gráfico de um dia. E aí você vai ver que a XRP criou duas figuras gráficas bem interessantes e que pode vir a levar a XRP num fundo bem fundo. Eu digo pode porque em criptomoedas, em 5 minutos, tudo pode mudar. Então aqui, aqui está a análise que eu fiz de XRP para dividir com vocês e espero que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Preciso do feedback de vocês. Por favor, aqui está legal, dá para ver. Então, vamos lá. Primeiro eu quero explicar para vocês essas linhas traçadas aqui. A linha Coral, ela é uma linha que está marcando, que é a base do retângulo. Então está aqui. A base do segundo retângulo está em 0,29,9, 0,30. Aqui você vê uma resistência que virou suporte. A gente está em 19 de janeiro de 21. E depois você vai buscar e você não vai encontrar tão cedo. Teve uma alta resistência. Aí sim, você encontra uma área de trading aqui em 13 de agosto de 2020. E você vê o suporte do segundo retângulo. O suporte do segundo retângulo que eu marquei aqui. Agora você vê essa linha amarela, que ela está marcada aqui em 0,26,33, porque você vai ver que é um suporte de muito tempo também. Não tem nada, gente. Olha só. Não tem nada. A XRP não está batendo mais aqui há muito tempo. Aí ela vem e bate aqui, faz um suporte em 27 de janeiro de 21. Ela fez um suporte fraquinho aqui, mas fez um suporte. Aí anda um pouquinho para trás. Tem outra região aqui, uma resistência que vira suporte. Outra resistência que vira suporte. Mas muito frágil, muito frágil. Nada que seja assim alarmante. E aqui a gente já está em 2020. Não adianta ir buscar muito lá atrás. Então essa amarelinha é um suporte em 0,26 que está lá em agosto de 2020 e dezembro de 2020. Você vai entender o que eu estou falando. E essa linha azul é a projeção do retângulo. Quando você olha aqui, você percebe o seguinte. A XRP vem numa tendência de baixa. A XRP vem aqui numa tendência de baixa. Teve-se essa recuperação aqui, né? Ela dá esse pullback aqui. Ela dá esse pullback e começa a andar de lado. A XRP começa a andar de lado no dia 11 de maio de 22. E ela anda de lado até o dia 10 de junho de 22. Criando um retângulo aqui. Então o que é a figura do retângulo? Na maioria das vezes, a maior probabilidade do retângulo é ser uma figura de continuidade. Então você percebe que a XRP vinha numa tendência de baixa. Topos e vales descendentes. Faz um pullback aqui, lateraliza. E depois segue a tendência. Olha, a XRP segue a tendência num segundo momento. Você percebe aqui, vou traçar aqui. E ela segue a tendência de baixa. E depois, no dia 14 de junho, ela faz outra lateralização. Cria outro retângulo, onde ela está dentro do retângulo agora. Como é que eu marco a projeção do retângulo? Eu pego a amplitude do retângulo, que é a resistência menos o suporte. Essa é a projeção de baixa. Então nós vamos botar aqui, pra você ver que é isso. Tá bom? E aí eu pego aqui e traço abaixo do rompimento do suporte. A projeção me joga em 0,29,9. Foi onde a XRP bateu no dia 18 de junho de 22. Bateu no dia 14 de junho de 22. Bateu no dia 13 de julho de 22. Bateu no dia 26 de julho de 22. Foi o último dia que ela bateu nesse suporte de 29,9, de 30. Depois ela foi negada, né? Ela foi repelida e chegou a romper a resistência de 38. Mas logo depois voltou pra dentro do retângulo. O primeiro alvo nada mais era que a projeção do retângulo. Pois bem, agora a XRP faz um outro retângulo. Só que esse outro retângulo, ele está do dia 18 de junho, 17 aqui, 18 de junho, até hoje, dia 24 de agosto. Já tem dois meses nesse retângulo. Você percebe que ela bateu a primeira vez, primeira vez ela bateu aqui, primeira batida. Aí ela vem e praticamente encosta aqui. Aí ela fura, aí a XRP fura a resistência aqui, mas logo ela volta pra dentro do retângulo. Ela encosta aqui de novo. Então a XRP encostou na resistência no dia 25, no dia 24 de junho. Praticamente encosta na resistência no dia 20 de julho. Ela rompe a resistência no dia 31 de julho e no dia 30 também, nas duas situações. Depois ela encosta na resistência no dia 17 de agosto. Não teve força pra romper 39 e 33. Vamos botar aqui uma corzinha diferente, né? Vamos botar um verdinho. Lembrando que a gente tá fazendo essa análise no dia 23 do 8, às 9 horas da noite. Aqui a XRP bateu quatro vezes e não teve força pra romper, que é 39 centavos de dólar. Então ela foi negada, ela foi repelida e agora ela tá dentro do retângulo, no meio do retângulo, exatamente no meio, valendo agora 0,347. 0,347. O que a figura gráfica do retângulo, ela ensina com maior probabilidade de acontecer? A continuação da tendência anterior. A tendência anterior, a formação do retângulo, é uma tendência de baixa. Isso pode vir a levar a XRP a 20 centavos de dólar, porque você pega a amplitude da figura, você pega a amplitude da figura e você coloca no momento que ele romper o suporte. Pra ele romper o suporte desse retângulo, ele tem que romper aqui o 30. Então você pega a projeção e bota abaixo do 30. Quando você faz isso, você encontra XRP a 0,26, a 0,206. Essa é a projeção do retângulo. Se vai acontecer, a gente tem que aguardar, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Isso aqui é análise gráfica, mas a análise fundamentalista pode mudar isso tudo, porque pode acontecer algo inesperado e isso tudo mudar. Porém, se tudo continuar do jeito que está, as notícias macroeconômicas apontando para uma perda no valor do Bitcoin de 30%, tem muito analista falando isso, você vai perceber que XRP vai bater aqui no 0,20 centavos. Isso é o que a figura gráfica do retângulo está falando. XRP bateu quatro vezes na resistência, não teve força para romper a resistência. XRP bateu uma vez no suporte, bateu duas vezes no suporte, bateu três vezes no suporte, bateu quatro vezes no suporte e segurou. Foi batendo e segurando, batendo e segurando, batendo e segurando. O touro conseguiu empurrar para cima, quando ele foi furar a resistência, o urso conseguiu empurrar para baixo. E o que acontece? Achatou a moeda, esse é o gráfico diário, você veja que a XRP está presa nesse retângulo. A projeção do retângulo é 0,206. Vai acontecer? Não sabemos, volto a falar. O mercado é soberano, então ele passa por cima de análise gráfica, ele passa por cima de análise técnica. A análise fundamentalista é poderosa, pode acontecer algo amanhã, entende? E aí tudo isso aqui mudar, mas se tudo for mantido como está, muito provavelmente o XRP vai encontrar essa baixa de 0,20 centavos. Grato por você me emprestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Grato pela amizade, pela paciência, pela parceria. É uma honra fazer conteúdo para você, é uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me assistindo. Se você gostou do conteúdo, você pode comentar, curtir, compartilhar. Se estiver fazendo sentido para você, você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho, para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Quando você faz um movimento no canal, o algoritmo do YouTube entende esse conteúdo como relevante e espalha para mais pessoas, distribui para mais pessoas. Deixa seu comentário aqui. O que você achou dessa análise? Será mesmo que o XRP vai bater 0,20 centavos? Será, gente? Deixa seu comentário aqui. Quero saber o que você achou. Grande abraço e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.